Como eu disse antes da gente ir para o intervalo, eu já retornaria conversando aqui no estúdio com o secretário de desenvolvimento econômico Igor Neri. Bem-vindo, bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia Nádia, bom dia a todos da TV O Dia. Bom, eu queria começar falando com o senhor com uma boa notícia inclusive para a minha cidade, região norte, Parnaíba. Vai ganhar de fato uma fábrica de material esportivo mais voltado para a área do kitesurf, secretário? Isso, justamente. Isso faz parte de um processo que nós do estado estamos trabalhando na interiorização do desenvolvimento. E Parnaíba é uma das cidades que vai ser contemplada com essa empresa, a Aquadinâmics. É uma empresa do Sri Lanka, o mercado de material esportivo, principalmente dessa área, só tem quatro empresas no mundo. E todas essas empresas são na Ásia. Então nós fizemos esse trabalho junto com o pessoal de Parnaíba e vamos trazer para o Brasil essa empresa, para Parnaíba. Uma empresa que já inicia a produção da sua planta agora em dezembro e já inicia a produção dos materiais em maço, gerando 200 empregos diretos já no início da sua produção. Então essa empresa, ela contém 25% do mercado mundial. São quatro grandes empresas e um quarto da produção do mercado mundial é dela. Então nós vamos trazê-la para o Brasil, para o Piauí, para a sua Parnaíba, para poder atender o lado das Américas. Essa empresa então seria a quinta no mundo? Não, ela já existe. A quarta, ela vai trazer uma planta para o Piauí. Ela é a Aquadinâmics, ela tem no Sri Lanka uma planta, ela vai trazer outra planta para o Piauí, para atender principalmente a América do Sul e a América Central. Implantação já a partir de dezembro, o senhor falou? A partir de dezembro a implantação, a construção da planta e a produção dos materiais a partir de março do próximo ano. Maravilha, maravilha. É uma coisa bem rápida. Como toda empresa, antes de se instalar, ou até mesmo um pequeno empreendedor, ele faz uma pesquisa de campo, não é? Para ver realmente se vai render, se vai prosperar aquele negócio. E aí a gente sabe que ali a gente tem Parnaíba, que tem uma única praia, que é a Praia da Pedra do Sal. Mas tem Luiz Corrêa, que é 10 minutos ali de carro, enfim. E lá em Luiz Corrêa tem várias praias. Tem Barra Grande, tem Cajueiro da Praia. Ou seja, diversas praias ali no nosso litoral, pertinho exatamente de Parnaíba, onde praticamente em todas elas a gente vê a prática do kitesurf. Isso foi levado em conta na hora de abrir a empresa lá? Lógico. Teve alguns fatores que foram levados em conta. A gente estava com eles meio que iam para o Ceará. E um desses fatores foi o mercado interno, o Piauí, que consome bastante ali na região do litoral. E também a questão tributária dos incentivos fiscais. Nós conseguimos em tempo recorde aprovar o incentivo dele. Acho que em seis dias ele deu uma entrada na nossa secretaria. A gente analisou, não podia deixar um empreendimento como esse para desenvolver o nosso litoral, sair e alegar que foi por conta de incentivos fiscais. Então em seis dias nós conseguimos aprovar esse incentivo fiscal. Eles ficaram muito satisfeitos. Por isso essa pressa de já iniciar a produção agora em dezembro da fábrica. Qual o percentual desse incentivo? 100%? 100% porque ele é o primeiro no estado. E só para lembrar, tanto Luiz Corrê quanto Embarra Grande já realizou várias etapas nacionais e até mundial de kitesurf. Ou seja, vem gente do mundo inteiro já praticou e que continue vindo e praticando aqui no nosso litoral o esporte kitesurf. Excelente notícia que o senhor traz para a gente, secretário. Mas a secretaria também tem investido na agricultura, no desenvolvimento agrícola. E falando especificamente da área da fruticultura, eu lembro também ali do nosso litoral. Não sei se você já tem projetos desenvolvidos ali ou em outra região do estado. Mas ali a gente tem os tabuleiros litorâneos que eu posso inclusive pegar como exemplo. Isso. A fruticultura, o nosso estado é um estado bem... nós tivemos a sorte de ter um estado bem rico. Tanto no solo quanto na água. Então nós tínhamos produção de fruticultura de norte a sul. Agora sexta-feira eu estou indo a São João do Piauí assinar com o governador um termo de compromisso com nove produtores do ramo da fruticultura. Inclusive duas grandes empresas de petrolina estão vindo a São João do Piauí para assinar esse termo de compromisso, para se instalar em São João do Piauí no tão famoso Monte Oreb que a gente conhece. Então São João do Piauí é a terra prometida, nossa terra prometida que futuramente está indo bem perto de petrolina com a produção de fruticultura. Como eu já disse, um estado que tem solo e água não tem porquê não ter fruticultura. Lá em São João inclusive vai ser realizado, se eu não me engano, ainda nesse mês de novembro, o famoso Festival da Uva. Isso. Sexto e sábado. Continua a terra então produzindo bastante? Isso. A terra mais focada para a uva que nesse primeiro momento mais a produção de uva. Mas certeza nos próximos festivais não vai ser só o Festival da Uva, vai ser uma terra bem agraciada com a fruticultura. Alguma perspectiva lá para os tabuleiros litorâneos? Sim, o estabeleiro litorâneo é algo que o governo federal vê aqui, a região de Parnaíba, de Buriti, ele já é uma região muito produtora da área da banana e os tabuleiros litorâneos também vai ser algo agraciado com a fruticultura do Estado. Aqui perto as negociações sobre a instalação de um polo industrial no sul do Estado. É em pico, se não me engano, secretário? Não. Eu fui procurado através do pessoal da ProSoja, do Alzi, o presidente, para a gente meio que fazer um trabalho de fomentar as pequenas e médias empresas do ramo do agronegócio lá do sul do Estado. Nós já temos a Bung lá no Suí e isso levantou um trabalho da secretaria, uma preocupação, que realmente lá nós precisávamos de algo para fomentar esse mercado. Então nós fizemos o levantamento, estamos fazendo, a gente está em fase de levantamento, ainda escolher uma cidade no extremo sul, principalmente, que é uma região um pouco mais distante, para poder a gente fomentar esse mercado. No Piauí nós já temos uma lei, que foi aprovada na gestão passada, pelo deputado Nerinho, de que empresas instaladas nos polos e distritos industriais têm 100% de incentivo, independente dela ser pioneira ou não. Então, isso é uma ideia de levarmos para o extremo sul também, para fomentar empresas do agronegócio, tentar melhorar o mercado e fomentar mais emprego e renda naquela região. Além de estar tentando desenvolver melhor a nossa economia de norte a sul do Estado, parando aqui em Teresina, o que a gente pode destacar? Bem, em Teresina nós temos, está sendo bem procurada, aqui nós temos o moinho cearense, que era um sonho aqui para Teresina ter um moinho, aqui em Fortaleza, bem perto, temos vários moinhos. Fizemos um trabalho quanto ao grande moinho cearense e conseguimos trazer uma planta. De início era só uma pequena ensacadeira que eles teriam, uma coisa pequena, conseguimos trazer um moinho. Isso é algo também que vai em maio do próximo ano, eles já pretendem estar, as obras já iniciaram, e até maio ou junho do próximo ano eles já querem estar produzindo. Ou seja, 2020 vai ser um ano bem promissor para o nosso Estado. Um ano promissor para o nosso Estado, para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, a gente tem trabalhado bastante na atração de novos investimentos para o nosso Piauí. Bom, só para a gente encerrar, essa questão de investimentos, eu acredito que até o senhor discutiu, se eu não me engano, um mês passado em um fórum nacional em São Paulo. Isso. O que o senhor já pode adiantar que trouxe de bom desse evento? Bem, nós tivemos encontros lá, juntamente com o governador, com investidores do mundo todo. Tivemos com o pessoal do Egito, tivemos com o pessoal da China, tivemos com o pessoal dos Estados Unidos, e nós levamos os vários projetos do Piauí. O Piauí é destaque na carteira de PPPs, o Piauí é destaque na sua lei de incentivos, a nossa lei de incentivos é muito moderna. Nós, no Brasil, então, o empresário que vem para o Piauí, ele não pode falar em incentivos fiscais, que nós podemos, nós temos uma lei bem moderna e teremos surpresas para o próximo ano. Muitas surpresas boas, o governador é bem focado nessa área do desenvolvimento do Estado, de novos investimentos. E não só isso, ele também não pode esquecer de quem está aqui. Quem está aqui, ele é bem atencioso, a nossa secretaria é a casa do empresário no Piauí, então a gente é bem solícito com todos os empresários, os tantos que vêm de fora como os que já estão aqui, que nós não podemos esquecer eles. Sem dúvida nenhuma, a questão do incentivo fiscal é um grande atrativo, principalmente quando ele é de 100%, mas tem gerado reclamação de algumas empresas, inclusive, que abriram um monte de se instalar aqui por conta de abastecimento. Todo mundo precisa de um bom abastecimento, tanto de energia elétrica quanto de água. E aqui no Estado, principalmente, a energia tem gerado reclamação por parte desses empresários. Como é que está essa questão hoje? Pensada, discutida? Sim, sim. Nós temos, inclusive a secretaria faz parte de um conselho no Equatorial, e nós temos um contato bem, temos estreitado bastante o contato com o Equatorial. Eles assumiram em novembro do ano passado, já tivemos algumas melhorias, isso é nítido, principalmente no meio empresarial. A secretaria está com parceria com o Equatorial na construção de uma linha menor, com o Polo Sul, para atender os empresários e dar energia de qualidade para eles. Mas quanto a isso, toda e qualquer reclamação de um empresário, eu tenho feito questão de levar até o Equatorial. Em Floriano, nós tivemos um caso agora daquela empresa de biodiesel, que o Lula veio inaugurar, que nós iremos reinaugurar ela agora, já no próximo ano também, no início. Eles já produzem agora em novembro, já estão produzindo combustível no Piauí em novembro, em dezembro eu devo estar visitando lá com o governador para a gente reinaugurar ela. E eles tiveram um problema de energia, que se fosse há tempos atrás, era algo que pode ser resolvido em seis meses, e a Equatorial conseguiu resolver em 25 dias. Que coisa boa. Então, assim, eles têm nos mostrado essa preocupação de atender o empresário para poder desenvolver o nosso estado. Então, nós não podemos deixar o empresário ir embora. E o Nonato sempre brinca com a gente que nós botamos uma cerca imaginária ali em Timor e no Ceará. Ninguém vai embora por causa de energia. Vamos ficar no Piauí. Excelente notícia. Esse mercado para o combustível lá, da usina de Floriano, qual é ele? Ele, a usina de biodiesel de Floriano foi inaugurada em 2006 para ser produzida através da Mamona. Só que, infelizmente, não tivemos como. A Mamona não atendeu o mercado, então eles agora voltaram para o Piauí. Era uma empresa que viria só buscar a planta para levar para o Pará. E quando eles chegaram, nós seguramos eles. Fizemos um trabalho. Calma, não vão embora. Fiquem aqui. O Piauí também é um estado bom. E através da lei de incentivo, da nossa atenção com eles, eles ficaram muito satisfeitos. E ficaram no Piauí. E esse é um trabalho também que a gente faz. E eles vão produzir através da soja. A soja a gente tem bastante no nosso cerrado. É um cerrado bem rico. Então, eles ficaram no Piauí e vão produzir aqui no nosso estado. Ok, secretário. Muito obrigada por trazer essas boas notícias. Por ter vindo. Volte outras vezes. Inclusive, anunciando coisas tão boas quanto as de hoje. Sempre à disposição. Ok, obrigada. Obrigado.